Vai, borboleta, pelo ar, vai namorar minha manhã E vai, pra morrer, tonta de sol, o céu é seu Vai, passeia nessas cores E canta seus amores Perdoa quem não tem amor Entende a solidão dos sonhos E lembra que você voou Sozinho é cada um de nós Mas vai, borboleta Conta de sol O céu é seu Vai, passeia nessas cores E canta seus amores Perdoa quem não tem amor Entende a solidão dos sonhos E lembra que você voou Sozinho é cada um de nós Mas vai, vai, borboleta E lembra que você voou Sozinho é cada um de nós O que é isso?